Quase 30 anos depois do lançamento do Real, o Eda perdeu tanto valor que uma nota de 100... Seu Roberto, dá uma nota de 100 reais pra mim aqui, pra eu fazer. Tem não? Tem não. Tá, eu vou falar então de forma ilustrativa. Vamos dizer que você tinha me dado a nota de 100. Então, uma nota de 100 hoje compra atualmente o mesmo que 13 reais. Olha isso, como desvalorizou, hein? Uma nota de 100, compra, vale aí o mesmo que uma nota de 13 reais, aí 94. Aí não dá, né? Veja aí. Com 100 reais dá pra comprar muita coisa? Não, ainda não. Tá difícil, tá difícil. Muito complicado. Verdade, viu? A nota de 100 reais não vale mais o tanto que valia há quase 30 anos, quando o Plano Real foi criado. Nessas quase três décadas, a nota desvalorizou cerca de 90%. Em 1994, a nota de 100 reais era a de maior valor. De lá pra cá, ela perdeu 86% do seu poder de compra. Isso significa dizer que se a gente descontar toda a inflação desse período, hoje é possível comprar com essa mesma nota, o que seria possível comprar há 29 anos com apenas 13 reais e 91 centavos. O mesmo acontece com as outras notas. A de 50 reais tem poder de compra hoje de 6 reais e 72 centavos. A de 10 tem o poder de compra equivalente a 1 real e 34 centavos. A de 5 tem o poder de compra de 70 centavos. A nota de 2 reais, lançada em 2001, tem o poder de compra equivalente a 27 centavos. A nota de 20 tem o poder de compra de 2 reais e 79 centavos. A moeda de 5 centavos não vale mais nada. Cada vez a gente tem que colocar mais dinheiro pra levar menos mercadoria. Só não dá pra nada. Este economista explica que a desvalorização do real se deve a vários fatores. Dentre eles, oscilações econômicas, crises internacionais, pandemia e até questões políticas. Uma crise muito forte em 2002, política, né? Que é aquela mudança de governo. Em 2008, a crise do mercado subprime dos Estados Unidos, que afetou o mercado financeiro do mundo todo. 2014, nós tivemos aí um grande problema político e econômico no Brasil, que gerou uma depressão econômica que influenciou muito o PIB brasileiro, que não cresce praticamente ao longo dos últimos anos, né? E o efeito pandemia, que foi aí um grande desastre econômico para o mundo e para o Brasil. Ao longo dos anos, Carolina sentiu que a desvalorização da moeda se refletiu em tudo dentro de casa. A sensação que eu tenho é que os gastos com as despesas básicas, como alimentação, transporte, né? Gasolina, combustível, plano de saúde, remédios. Esse gasto com as despesas básicas, ele aumentou muito. E aí, o dinheiro que a gente reservava para lazer, né? Viagens, turismo, no orçamento, na hora que a gente vai equilibrar esse orçamento, a parcela que a gente tem para destinar para essa parte, ela ficou menor. Embora a desvalorização do real tenha sido alta desde 1994, ainda não é o momento de se criar uma nova moeda. É o que defende este economista. O plano real também trouxe coisas positivas para o país. Então, teve reformas institucionais, reformas financeiras, o mercado de crédito ficou mais confiável, trouxe mais cidadania financeira para o povo brasileiro. Ou seja, houve uma democratização também para que as pessoas tivessem mais acesso ao crédito. Quem gera confiança junto com a Comissão de Valores Mobiliários para os agentes econômicos é o Banco Central do país. Então, tem que se melhorar a comunicação e o alinhamento das instituições. Olha, algo curioso, né? Porque eu vou explicar para vocês, assim, até trazendo um depoimento próprio. Hoje, você andar com nota, assim, é muito difícil. Você vai, já pensou? Você vai trocar nota, você consegue com facilidade? Hein? Você consegue com facilidade? É muito difícil. E as pessoas mesmo hoje preferem, até por conta da evolução, claro, cartão, pix, tudo mais, a pessoa já te dá o valor exato. Ai, a conta deu aqui 83,77. Meu amigo, vai trocar essa nota. Olha, não tem. Não tem. A moeda de um centavo, cinco centavos, nunca mais eu vi. Nunca mais eu vi. Então, assim, é uma análise mesmo que a gente mostra aí que surpreende, claro, a desvalorização impressionante. Ou seja, hoje uma nota de 100 reais, 94, tinha um poder de compra aí, chega nem a 13 reais. Então, é algo complicadíssimo. Legal, legal demais também mostrar isso no Balanço Geral, pra quem tá em casa, pra entender, né, essa desvalorização impressionante também da moeda. Não tem de jeito.